A Sejuvel está com inscrições abertas para duas escolinhas exclusivas para as crianças. O Isael Espíndola tem as informações para a gente. É o Handball Kids e o Beat Tênis, essas duas modalidades que serão oferecidas exclusivas para as crianças. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Raira Priscila de Freitas, que é coordenadora desportiva da Sejuvel. Para qual idade, Raira? Nós temos a partir dos 10 anos aos 14 anos. A nossa ideia, através do nosso secretário Realino, é tirar essas crianças do celular, dos jogos do computador. Porque hoje em dia o sedentarismo está muito grande na infância deles. Agora, o porquê do Handball e também do Beat Tênis? O Handball a gente já tinha, né? E agora o Beat Tênis está sendo uma sensação na cidade também. Também temos o futebol, que é uma ideia que nós estamos criando. E o Funcional Kids, que futuramente a gente está querendo abrir também para poder estar ajudando essas crianças. Quantas vagas estão disponíveis por modalidade? São 30 vagas por modalidade. E os pais devem fazer as inscrições onde? Aqui na Secretaria de Esporte, no ginásio Castil da Acre. Só procurar no ONG e trazer o RG e o CPF. Agora, quando que vai acontecer aí essas escolinhas? Os dias e os horários? Ó, o Handball já está funcionando. É de segunda e quarta às 9 horas da manhã aqui no ginásio. O Beat Tênis começa a partir de semana que vem, na terça e na quinta, das 7 às 11 e das 13 às 15 horas. Terça e quinta. Então, os pais se interessarem, devem procurar aqui a Secretaria da Sejuvel para fazer a inscrição. Isso, só procurar a gente aqui. Nós também temos outras modalidades para estar acrescentando para essas crianças também. Obrigado, Raira, pelas informações. E lembrando que para as duas modalidades, as vagas são limitadas e elas acontecem aqui mesmo, na sede da Sejuvel, no ginásio municipal Professora Castil da Acre Rocha. Volto aos estúdios.